Eu preciso descansar Eu acho que já não nos alcançam mais Ele nos traiu, Bruno Nós precisamos de ajudar Cássio e os outros Afonso, você sabe que não há nada que possamos fazer agora Se voltarmos, seremos presos também Nós precisamos ter calma agora E principalmente proteger o devido Até quando vamos ficar aqui, Amália? O melhor agora é ficarmos escondidos E seus pais? Eles em breve darem um jeito de falar com eles De tranquilizá-los Está pronto, foi o que deu para improvisar Levi, eu sei que você já passou por muita coisa difícil E agora passaremos por isso, mas estaremos juntos Aqui parece um bom lugar para ficarmos Então é melhor a gente começar a montar logo Antes que a noiteça Meu amor Você tem de ajuda? Cuidado, meu cobre Eu sou picada, fui Esse tipo de cobra venenosa Eu vou precisar fazer um corte Para que o sonho envenenado saia mais rápido Qual é o seu plano? Para o veneno não se espalhar pelo corpo, tá? Eu sei quem pode nos ajudar Calma Eu estou com medo, Fels Não fica Por favor, nós precisamos de ajuda Não foi picado por uma cobra venenosa Entrem Põe ela aqui Meu amor Põe ela aqui Não deixa Por quê? Por que que fez isso, Afonso? Ela está delirando Mas você deveria ouvi-la Amália está tendo uma visão Sobre o futuro de vocês dois O que há de errado? Amália, quando acordar Não se lembrará de nada Mas neste momento Ela está vendo você Reinando sobre Montemor Ela não estará ao seu lado Vocês precisarão se separar Eu jamais deixarei Amália Mas é assim que deverá acontecer Amália reinará ao meu lado Custe O que custar Amália Eu me lembro da cobra Da carroça Mas depois O que aconteceu? Você não deve se esforçar demais O veneno é um inimigo traiçoeiro Essa é a mulher que salvou sua vida Obrigada Então é assim que a morte se parece O importante é que você está bem Amor, você teve febre Delirou no estudo Eu me lembro de ter tido pesadelos Eu só não consigo recordar exatamente sobre o quê Sabia que eu precisava voltar logo pra você E voltou Eu preciso falar com os meus irmãos Eu iria até Montemor Não, não é justo, Afonso É minha família Você não está em condições Eu preciso ter notícias de Cássio Eu só de penso que... Eu voltarei When I saw Martinho Afonso O que você está mal e viveu? Floresta, mas em segurança Há soldados atrás de vocês por toda parte Ninguém me viu entrar Eu tomei cuidado Porque eu não fosse visto Uma picada de cobra? Ela já está fora de perigo E a primeira coisa que ela me pediu Foi que tranquilizasse vocês em relação a isso Gustância A Mari está sendo bem cuidada Eu acho que eu vou até a feira Comprar algumas coisas pra você levar Afonso Meu amor Eu não parei de pensar em você Eu também Então, como está minha família? Nós temos muito que conversar Vamos Tiago preso Mas ele não fez nada Ele simplesmente foi confundido com os rebeldes Meu Deus É culpa minha Não, meu amor Não se impune por isso A culpa toda é do Vigília Queria lhe agradecer Se não fosse pela senhora Eu jamais estaria viva Estava escrito que você subiria nesta carroça com eles Obrigado por tudo Você ainda fará muito mais por todos nós Boa sorte Obrigado Você vai precisar Mari, o que você acha, meu amor? Cuidado com cobras, aranhas e escorpiões Mas o que eu estava querendo dizer É o que você acha de eu e Levi saímos pra caçar Acho ótimo Enquanto vocês vão caçar Eu arrumo nossas coisas Vamos Acabamos de receber uma ordem da nossa comandante Pelo jeito, hoje não vamos encontrar nada Vamos, não me confundo É fundamental pra uma caçada bem sucedida E tenhamos paciência Quem são vocês? O que é isso? Estamos eu, a minha mulher e o meu filho E estão vindo de onde? Dá-la de trilha, senhor Nós não oferecemos perigo Por favor, baixa essa arma Era uma noite muito, muito escura O lince vinha rápido atrás de mim Eu achei meu arco Aí puxei a minha faca, peguei o bicho e... Foi por muito pouco Parece que realmente é um lugar muito perigoso Eu vou pegar um pouco mais de carne Eu nunca vi um lince em Montemor Vocês não eram da lastrilha? É que nós já moramos em Montemor Várias outras cidades E o senhor faz o que na vida? Eu sou mercador Eu acho que eu já vi o senhor em algum outro lugar Não é improvável que isso tenha acontecido É que não é difícil encontrar ladrões por esses lados Agora eu preciso ir Uma ameixa pelos seus pensamentos Pensando no que vai ser daqui pra frente Conseguir aliados Selene Vocês precisam sair daqui agora Um homem que esteve com vocês vai entregá-los ao rei O casador Precisamos sair daqui agora Vamos guardar tudo Essa carroça é impossível, Amália E o que faremos? Vai, Levi Mais à frente Você segue por ali com eles Selene, não precisamos de cristal Vamos Vamos Selene O plano não deu certo Não Vamos Conseguimos respostá-los Mas não por muito tempo Nós temos que seguir Seguir pra onde? Eu sei no lugar Essa é a caverna que eu falei pra vocês Selene, muito obrigada Se você não tivesse avisado sobre as tropas Agora estaríamos presos Era o certo a fazer Eu tenho que voltar pra Montemora Não quero que ninguém sinta a minha falta Mas eu prometo que eu vou voltar em breve Vamos? Eu vou sair Pra pegar um pouco mais de lenha Pra manter a fogueira acesa Ainda podem ter soldados lá fora Nossa procura Tomarei cuidado Prometo Selene Selene Eu sei de um lugar que vocês vão ficar com mais conforto e segurança Mas é uma longa caminhada até lá Precisamos partir imediatamente Ótimo Vamos Selene Nós precisamos da sua ajuda Precisamos de quem? Eles estão escondidos na floresta Dias Sim Não tem sido fácil Eu imaginei que talvez pudesse ajudá-los Eu sei que o que estamos lhe pedindo é algo muito grave Eu não gosto de ver vocês nessa situação Mas eu ainda devo lealdade ao Rei Rodolfo Apesar de tudo Sim Agora vai ter coragem mesmo a dispulsá-los Eu preciso de um tempo pra pensar Só um tempo Brumela, eu peço perdão pelo incômodo que causamos Chega a hora de partilhas Não Ninguém vai a lugar nenhum Vocês vão ficar E vão comer a minha famosa sopa de repolhos E no dia seguinte eu posso cozinhar umas codornas Pra todo mundo Gosta Brumela, muito obrigado Vem comigo Eu nunca vou esquecer O que você está fazendo por nós Obrigada Eu preciso lhe contar um meu plano Lastrilha Rei Otávio é um velho conhecido Ele possui negócios com Montemora Ele está insatisfeito com o Renato de Rodolfo Você acha que ele seria um aliado contra Rodolfo? Eu acho possível Mas Lastrilha tem um exército tão forte pra enfrentar Rodolfo? Precisamos dos outros reis da Calha Mas eu irei com você Você ficará aqui com Levi, é mais seguro Eu jamais ficarei sentada esperando as coisas acontecerem Eu vou com você Quanto tempo, Afonso? E esta, suponho, é a plebeia por quem você abdicou O meu nome é Amar O que você quer de mim? Como nossos reinos sempre foram aliados Na verdade, possuíamos uma boa relação A verdade é que Rodolfo não pode continuar no trono de Montemora E agora você precisa da minha ajuda Mas é preciso cautela E não duvido que ele seria capaz de fazer com o meu reino O mesmo que fez com a Artena Apesar da minha tentativa de Depolo ter fracassado Eu tenho que continuar tentando Muito bem Eu vou apoiá-lo, Afonso Eu vou reunir os outros reis da Calha em meu castelo Desde que uma vez você esteja de volta ao poder Desfaça as besteiras que seu irmão tem feito Quando podemos marcar o nosso próximo encontro Eu lembraria que o rei Otávio não me decepcionaria Realmente foi uma grande conquista Eu sei que você ficou chateada com o que o rei Otávio disse Se esse é o preço pra você ser rei Eu estou disposta a pagar Mas você é minha mulher E sempre será Mas o conselho da Calha, ele tem as suas regras E essa é uma reunião apenas para reis e rainhas Você sabe que eu receio de nunca ser vista realmente como uma rainha As mesmas pessoas que lhe julgam hoje São as pessoas que um dia irão lhe coroar a rainha Essa é uma conquista sua Só sua Bom, já chegado o momento de me encontrar com o rei Otávio e os outros reis da Calha Está preparada para se tornar a futura rainha de Montemor A Calha está prestes a conhecer o maior rei de todos eles E ao meu lado, a maior rainha que já existiu em toda a Calha Veja que sorte a minha A mais linda de todas Cuidado Vamos puxar Rei Otávio, seja bem-vindo, Alfonso Há muitos anos eu não venho em vosso castelo E onde estão os outros membros do conselho da Calha? A reunião do conselho não se realizará Eu pensei melhor Eu resolvi tomar um atalho Um atalho que eu convidei apenas Um único rei Rodolfo Meu irmão Então eu fui traído Traído feio curiosamente por um rei Chega dessa baboseira de honra, lealdade e justiça Nós tínhamos um trato, Otávio Mas um bom acordo é aquele Em que as duas partes ficam satisfeitas O que ele lhe ofereceu em troca da minha prisão Baixarei pela metade O valor cobrado pelo nosso minério E que a lastreira anexasse ao seu território Vale de Laios Você não fez isso Quando eu voltar ao trono de Montemor Nós iremos conversar novamente Otávio Você não está em condições de fazer ameaça Você está em condições de ser preso Eu lamento a força Eu não posso ficar aqui parada, Selena A gente não tem chance contra esses soldados Onde vocês estavam? O que aconteceu? Afonso foi traído pelo rei da lastrilha E o que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser levado ao pedreiro Eu preciso voltar para Montemor, Selena Se você voltar para Montemor, você será presa também Se você for presa, você vai ter o mesmo tratamento que uma plebeia Eu vou voltar para Montemor para buscar algumas informações Eu custo a entender como as coisas acabaram desta forma Você teve todas as oportunidades de fazer um grande reinado, Rodolfo E decidiu que tinha outras prioridades Como seu próprio bem-estar Chega! Você sabia, Alfonso? Que essa sua ideia de virar plebeu E viver ao lado daquela mulher não daria certo? Acredite, Rodolfo Viver ao lado de Amália resultou nos melhores momentos da minha vida A sua briga comigo, Rodolfo Eu aceito o destino que você quiser me dar Mas eu lhe peço Que Amália seja anistiada E por que eu concederia tal desejo? Eu te sinto ameaçado por uma única mulher Ainda mais sendo ela uma plebeia Pedido concedido A plebeia e o órfão estão agora livres E você, Alfonso, será enviado para a pedreira de Angor O príncipe tem direito de se despedir Cujo dia Amália de lhe envia por mim Essa será minha missão daqui pra frente Você e minha constância me deram a oportunidade De eu me sentir parte de uma família Salve, Tiago Traga o meu menino de volta E cadê a minha vida por isso? Alteza Seja forte Bom, agora que já lavamos todas as nossas roupas É só esperar a Selena voltar Abaixe, Senhor Soldados do Rei A Brumela A Brumela está lá dentro Preciso estar para avisá-la Fique aqui Se você for aí sim, ela será presa A gente tem que ficar juntos A sal Precisamos sair daqui Vamos Quanto tempo, Amália Eu sabia que a nossa história não havia terminado Essa cabana O que você pretende com isso, Vigília? Nós somos uma família E aqui é o nosso lar Socorro! 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 Não adianta gritar Essa cabana aqui é isolada Nós temos uma dita inteira pela frente, meu amor Você nunca mais vai encostar em mim Em passos de cada dez, meu amor Maria, agora O que você está procurando? Qualquer coisa que possa nos ajudar a sair daqui Chega Precisamos pensar com calma E só assim conseguiríamos sair daqui Vigília não fará nada além disso Ele nunca foi esse monstro A verdade é que ele nunca superou o fato de eu ter escolhido o Alfonso Você está dizendo que a culpa dele ter ficado assim é sua? Levi, nada justifica o que ele tem feito E esse prisioneiro de onde vem? Mas esse não é um prisioneiro comum É o próprio príncipe de Montemort Por favor, conduza o príncipe para a sala do trono O local onde você passará os próximos anos da sua vida Tudo isso vai depender da sua capacidade de resistência Afonso Foi onde eles prenderam você Eu fui traído, Cássio, pelo rei da lastrilha Desgraçado É justo Eu vou ser preso como se você fosse um rebelde Mas infelizmente agora não há nada que eu ou você possamos fazer Eu vou tirar você desse lugar Cássio, saíremos todos daqui Ei, vocês três aí De volta ao trabalho Amara, você é minha mulher E sempre será Mas o conselho da Calha, ele tem as suas regras E essa é uma reunião apenas para reis e rainhas Você sabe que eu receio de nunca ser vista realmente como uma rainha As mesmas pessoas que lhe julgam hoje São as pessoas que um dia irão lhe coro a rainha Você estava com a cabeça bem distante daqui O Amara, eu imagino Espero que o Rodolfo tenha cumprido a sua promessa de enxá-la, Cássio Ele sabe que a única ameaça ao trono dele é você Pior do que ter me condenado a prisão perpétua Ele usou me condenar a nunca mais voltar Olha a mulher que eu amo Nós vamos sair daqui, Cássio Por mim Por Amara Pelo povo de Montemort Eu sei que não ficou tão bom quanto costuma ficar Mas foi o que deu pra fazer O problema é que a comida está acabando Se Virgílio não voltar logo, daqui a pouco não teremos o que comer Como uma pessoa tão boa como você pode ficar noiva de um monstro como ele Quando eu conheci a Martena, ele me parecia um homem bom E naquela época eu achava que amor era algo que podíamos aprender com o tempo Mas aí... Apareceu Afonso O amor tem força própria Mas o que o Virgílio sente por você também é amor? Não É um amor tão egoísta, possessivo Completamente diferente da minha relação com Afonso E então? Como foi o dia de vocês? Teria sido melhor fora daqui Levaremos uma vida farta Cuidarei pra que nada falte Mas falta liberdade Vocês não entenderam Vocês viverão aqui Pra sempre Ter uma vida normal A vida nunca será normal com você Nunca Não ouve encostar um dedo no meu filho Espero que daqui a pouco a nossa conversa seja mais produtiva É diferente olhar a lua sozinho e ao lado de alguém que eu amo Na verdade, essa é a primeira vez que eu faço isso Agora já você Você já deve ter tido essa experiência outras vezes Amália, você não faz ideia de como é a vida amorosa de um príncipe Eu fui prometida por uma princesa Ela nem tinha nascido em mim E quando nasceu, era um homem Aos 15 anos eu também tive um pretendente, sabia? Só que ele se apaixonou por outra Dei-lhe um tapa na cara e segui a minha vida Se eu prometi uma coisa Aconteça o que acontecer e estaremos sempre juntos E se um dia eu não souber onde você está Saberei onde está a lua E ela nos guiará um ao outro É muito perigoso, Amália Eu sei que é arriscado, Levi Mas eu não posso mais ficar trancada aqui nessa casa Assim que eu acertar o Virgílio Você corre e não olha pra trás Combinado Amália, eu trouxe uma surpresa pra você Amália Você não deveria ter feito isso, Amália Meu amor de Deus Você é fruto, poderia enfrentar Eu tinha claro não, mas eu queiro Desde que voltemos Na nossa casa, Amália Onde está Levi? Como está o seu pé? O que você fez com ele? Levi? O que é isso? Hoje é noite de lutas Quais são as regras disso? Basta terminar a luta de pé E agora O grande campeão da pedreira Constantino Quem vai querer enfrentar Constantino? Era aquele ali Era o príncipe de Montemort Vem! Calma, nossa, calma Vamos, vamos Chega! Lutei como homens Até o fim Você se acha melhor do que eu? Você se esqueceu que nós estamos aqui pelos mesmos motivos Você sequestrou a Catarina Matou o Hermes Não ouso me comparar com você Uma surpresa Para você, Amália Feito com a melhor seda Amália Gostaria que você o vestisse para hoje à noite Eu acho que não Amália Você está deslumbrante Por que você está trancando Levi no quarto? Porque essa noite será especial Eu quero você só para mim Amália Não estrague a noite Você não quer matar esse divino Você devia tentar relaxar Sabe o que está parecendo? É a primeira vez que saímos juntos Você lembra do que você disse? Quando eu te deixei em casa Depois do nosso primeiro encontro Eu não lembro Você disse que eu era um homem Não entendiou Eu toquei seus cabelos Eu me aproximei de você Exatamente Como eu quero você agora Parabéns, Giro Amália Você é ridículo Não te amo nem nunca Vou te amar Cala a boca Olha só Eu faço esse tempo Tá entendendo? E você vai aprender a me amar Vem cá Vem Vem Isso foi esvingotado Afonso morreu Afonso pode nunca mais voltar Isso não significa Que o meu destino É ficar com você Se não for o pecado Vai ser fora Não 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 É assim que você planeja Que eu te amo Eu não te reconheço mais Você nunca foi esse posto Me perdoa Me perdoa Ela não conseguiu dormir Eu vim pensando em uma forma de sair daqui Idiotas Mas se agirmos juntos Talvez tenhamos alguma chance Você tá propondo uma união Eu jamais confiarei em você Eu tenho menos motivos ainda pra confiar em você Talvez essa seja a nossa única chance de sair desse lugar Nós vamos apodrecer esse lugar Não, não vamos Nós vamos fugir daqui É Você tu ouviu nossa prece? Espero que esse tempo aqui dentro tenha feito bem a amizade de você O que tá Afonso? Então, Cássio O carroceiro que traz os mantimentos aceitou nos ajudar? Sim A carroça vai estar à nossa disposição amanhã O que você tá fazendo? Você tá fazendo uma fata? Levi, você viu o que aconteceu ontem Mas ele disse que se arrependeu E que garantia nós temos que ele não será violento novamente? Gente, é a nossa última chance Mas ele se der errado Está decidido, Levi A fuga será esta noite em nada Nada poderá dar errado Ei Está certo? Não viu a fila? Final da fila Ele tira daqui, é? Não, tira daqui Ei, vocês Bande ele pro final da fila Espera a sua vez com todos Chega 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 O que tá havendo aí? Ei O que que houve? Eu falei pra ele não me provocar Eu falei Leve ele pra prisão Milicia Só teve o que milicia Mais nada Leve ele, vai rápido Animais Uma quantidade muito pequena desse preparo Faz com que a pessoa fique em estado semelhante à morte É aí que começa a nossa fuga Pensei que você me fosse deixar apodrecer aqui dentro Não faço me arrepender, Constantino Mas não tem alguma coisa Essa altura, Kastro, deve ter como a paz Vamos Vem 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 Kastro Vem 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 Já estive em muitas batalhas. Eu sei quando o ferimento da flecha é mortal. Os guardas estão vindo. Eu cuido deles. É a chance que vocês têm em convívio em mim. Meu irmão. É isso que você é pra mim, Afonso. Eu preciso de você, meu irmão. Você que precisa do povo. Eu acredito em destino, Afonso. Permita que eu compre o meu destino agora. Precisamos ir. Eles estão se aproximando. Vamos! Tudo bem, Levi? Eu tava sonhando com a Agnes. E ela me dizia que eles viram nos ajudar. Mas pra isso a gente tem que ficar aqui. Ela disse que o Afonso conseguiu fugir da pedreira. Foi apenas um sonho. Não, Amália, não foi. Desista de tentar fazer algo contra o Virgílio. Vamos esperar que venham nos ajudar. Quanto tempo ainda até chegarmos à fronteira de Montemor? Agora falta pouco, Tiago. Preciso de notícias de amor. Celena, o que você tá fazendo aqui? Você tem notícias de Amália? Parece que o Virgílio está envolvido no sumiço da Amália e do Levi. Eu vou matar ele. O importante é que você precisa estar solto pra ajudar Amália. Dessa vez eu não vou me esconder. O que você pretende fazer? O povo de Montemor. O rei cortou o sol do exército. Eles estão sofrendo. Eu voltarei a Montemor juntos. Derrubaremos, Rodolfo! Ulisses! A Agnes disse que é urgente. O Virgílio, Celena, foi ele que sequestrou Amália e Levi. Eu sei onde eles estão. Aqui tem uma estrada. Quando vocês atravessarem, vocês vão encontrar uma clareira. Os soldados vão chegar a qualquer momento. Eu vou despistá-los. Nos encontraremos em breve, Vitor e Mossos. Amália? Levi? Nós vamos pra um outro lugar. Por que temos que sair daqui? Se eu estou dizendo que nós precisamos sair daqui, é porque... Bom, vamos arrumar as coisas de vocês. Aconteceu exatamente o que Agnes falou que aconteceu. Isso quer dizer que Afonso pode estar vindo lá no celular. Então? Nós não vamos alugar algum. Você precisa confiar em mim. Nós precisamos sair daqui. Nós não vamos sair dessa casa. Você vai, nem que seja a força. Melão! Loco, Levi! Loco, 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 Loco! Loco, 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 Loco! Loco, 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 Loco